Fala aí galera, sou o professor Marcelo Ferreira, responsável pela filial Mestre Wilson São Marcelo. Vou mostrar um drill pra vocês. Só que eu vou começar aqui da montada. Vou sair pro armlock normal. Agora a gente vai começar a fazer o drill. Sair, o colega vai girar pra defender. Vou entrar minha perna. Vou pro outro braço. O colega vai girar pra defender. Vou pro outro braço.